Olá, boa tarde, eu sou Carolina Becker e começa agora mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. Mais de 21 mil unidades habitacionais estão sendo entregues hoje pelo país. A iniciativa faz parte do programa Agora é Avançar, uma ação do Governo Federal para assegurar a realização de grandes empreendimentos. A meta é concluir até o final de 2018 cerca de 7 mil obras. Famílias de 14 estados em 30 municípios vão receber as chaves da Casa Nova. São Paulo é o estado com o maior número de moradias entregues, com 5.586 unidades, seguido de Alagoas com 3.900 e Bahia com 2.839 unidades. A cidade com o maior número de pessoas atendidas nesta fase do programa é Maceió. Todas as casas no estado serão entregues em um mesmo residencial. No Ceará, a entrega das casas começa nesta quarta-feira e termina no dia 26 de dezembro. No município de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, foram entregues 1.240 unidades do Minha Casa Minha Vida. Durante a entrega, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, ressaltou que essas moradias representam dignidade às famílias e garantem a retomada de obras. Significa a possibilidade de se construir um lar, criar as nossas crianças, criar os nossos netos, ter uma referência física, com endereço, com identidade, com a moradia garantida. Eu sei que esse momento é um momento muito importante. Por isso, o presidente Michel Temer determinou que nós fizéssemos agora, na mesma hora, a entrega de mais de 20 mil unidades habitacionais. São mais de 20 mil lares que estão sendo garantidos pelo Brasil afora. Isso eram obras que estavam iniciadas, mas que não estavam concluídas. Em um vídeo divulgado hoje, o presidente Michel Temer falou sobre a entrega das moradias. Ele destacou também o papel das mulheres no programa e na vida das famílias. Temer disse ainda que 2017 foi um ano de recuperação da economia e que 2018 será ainda melhor. Um lar é o que nos mantém fortes e unidos, tanto para compartilhar, para dividir as alegrias, como para enfrentar e vencer as dificuldades. É como o nosso país. E é por isso que trabalhamos sempre para que 2018 seja bem melhor para todos. A inflação foi controlada e os juros caíram. Nos últimos meses, mais de um milhão de novos postos de trabalho foram criados. O país está melhorando e com os programas sociais, estamos juntos encerrando este ano com chave de ouro, ou seja, com a chave da sua casa própria. Ao abrir a porta desse seu novo lar, deixe o espírito de Natal entrar com você. Deixe que ele permaneça iluminando a sua família. Agradeço a Deus por me permitir dividir este momento com vocês. E podem acreditar, vem aí um ano novo de mais realizações. Agora é avançar. E o presidente Michel Temer assinou nesta quarta-feira um contrato do programa Saneamento para Todos com a Companhia de Saneamento do Paraná. O projeto financia empreendimentos relacionados a abastecimento de água, esgoto sanitário, manejo de resíduos sólidos e de águas de chuva. Água encanada, esgoto tratado e lixo no lugar certo. As obras de saneamento básico em 57 municípios do Paraná ganharam um reforço de um bilhão e meio de reais. Excelentíssimo presidente Michel Temer, a sua sensibilidade, o seu espírito democrático, o seu reconhecimento da importância do nosso Estado e das ações do seu governo em favor dos brasileiros, privilegiando o Estado do Paraná, nesta área de saneamento em especial, onde os mais beneficiados são aqueles das camadas mais pobres da nossa população. Até o final do ano, outros 2 bilhões de reais vão ser destinados a obras de saneamento em todo o país, totalizando em 2017 6 bilhões de investimentos no setor por meio do programa Saneamento para Todos. O recurso vai financiar medidas que acabam por melhorar as condições de saúde e de qualidade de vida da população. A economia crescendo, a arrecadação cresce, a arrecadação crescendo. Nós temos recursos para praticar atos, tal como aquele que hoje nós estamos aqui praticando. E quero dedicar muito desses recursos para o saneamento no país. Toda vez que você cuida do saneamento, na verdade, os índices todos revelam que o cuidado com o saneamento significa cuidado com a saúde. O presidente também fez um balanço das obras tocadas desde que assumiu o governo e voltou a defender a importância da reforma da Previdência. Nós jamais vamos desistir da Previdência. E não vamos desistir da Previdência em nome do Brasil. Então, salvar a presidência do nosso país é salvar o país, salvar o Brasil. As contas externas devem encerrar 2018 com saldo negativo pouco acima de US$ 18 bilhões. A nova projeção foi divulgada hoje pelo Banco Central e são bem melhores que as anteriores, de US$ 30 bilhões. Para esse ano, a estimativa para o déficit também caiu, de US$ 16 bilhões para pouco mais de US$ 9 bilhões, o menor para os últimos 10 anos. Segundo o governo, o recorde no saldo da balança comercial é o principal responsável pela redução do déficit nas contas externas este ano. E o Banco Central informou também que os gastos de brasileiros em viagens ao exterior chegaram a quase US$ 1 bilhão e US$ 600 milhões em novembro. É o maior valor para o período desde 2014. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Jornal da NBR, a TV do Governo Federal.